O meu Deus é o Deus do impossível Jeová Jireu, grande reu Shaddai Que abriu um mar vermelho e ao seu povo fez passar Que da rocha água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados das prisões Faz da estéreo mãe de filhos, restaura a alma do ferido E dilata o amor nos corações Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir Faz a tempestade se acalmar Andou por sobre o mar E aos mudos fez falar Paralíticos e coxos Fez andar Fez andar O meu Deus é o Deus do impossível Ele é o mesmo hoje e sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível Pra você Ele fará o impossível Por você Por você É o Deus do impossível Faz a tempestade E é o Deus do impossível